E agora, com uma coleção que nos leva de volta para o agito dos anos 60, a aluna do primeiro ano, Eloise Turner. E mais uma vez, Eloise Turner. Eu sabia que você ia conseguir. Você é uma estrela, Eli. Obrigada. Nossa, foi maravilhoso. Você é realmente muito forte. Muito forte. Obrigada, gente. Não acho. Olha ela ali. A minha famosa designer de moda. Foi incrível. Foi mesmo. Foi lindo. Você é demais. Obrigada. Eu estou muito feliz por estar aqui. É. E eu feliz que tenha vindo. Não preciso te dizer isso, mas... A sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Eu sei que ela está. 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 Obrigado.